Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. A seleção brasileira não fez uma grande copa, como não tinha feito uma grande copa em 2018. Teve alguns momentos, uma parte do tempo na Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo, o time não existiu, a conversa, o vestiário deve ter funcionado, porque voltou marcando, apertando, teve oportunidade de gol, sim. Então era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França em 2006, nas quadras de final, contra a Holanda em 2010, contra a Bélgica, foram jogos que era possível ganhar e perder, e perdeu. Hoje não era jogo para perder. A Croácia jogou daquele jeito, posto de bola, deu um chute de novo, foi o gol que fez. O Brasil teve duas chances com o Neymar, uma chance com o Paquetá, outra chance com o Richard, que podia ter definido no tempo normal. Vem para a prorrogação. Quando pesa mais, faz um belíssimo gol daquele do Neymar. Acabou o jogo, fura a bola. Não pode dar mais espaço. Aí o Fred inventou para fechar o meio campo. O que ele estava fazendo na linha de fundo de ataque brasileiro naquele lance? E o Casimiro, junto da entrada da área do time aniversário, sobrou espaço. A hora que a bola chega, ele viu, é a bola do jogo. E foi. E tomou o gol. Nos pênaltis, foram superiores. Como é que você pode ter uma cobrança de pênaltis que o Neymar nem chega a cobrar? Que o menino de 21 anos abre a cobrança de pênaltis. Então tem certas coisas que eu não consegui entender. Eu gosto muito do Tite, mas a cena dele, largando o time, chorando em campo, um monte de garoto chorando, ele mora sozinho para o vestiário, é muito feio. Eu sei que ele não é de ficar comemorando quando ganha, mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir para o vestiário. Então, a despedida foi triste. Agora, para quem está dizendo, o Galvão Pé Frigo e o Tito que eu não arrei. E o Tetra, e o Penta, e três finais, e tudo isso. Eu sei que tem os Reitas, tudo, mas vamos embora lá. Vida segue. Futebol não resolve problema de país nenhum, de guerra nenhuma, de mundo nenhum. Mas não era para perder. Futebol não resolve problema de país nenhum, de guerra nenhuma, de guerra nenhuma, de guerra nenhuma.